E aí pessoal, meu nome é Daniel Senin Hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui para vocês sobre o melhor estrogravador de chamada telefônica que existe para o Android Meu aparelho é o Zenfone 2, que está com a ROM 7.1.2 E aqui eu vou estar mostrando o aplicativo O aplicativo é esse aqui mesmo que vocês estão vendo, tá? O ACR E o que ele faz, né? Você vai para a história, baixa de listinho ACR, tá? Então você tem alguma espessinha, permanente, né? Cada aparelho tem uma forma diferente de fazer, porque no caso isso aqui tem que marcar isso aqui tudo, tá? Porque a vez que tem alguns países que não aceitam e tal, que pode ser um crime ou algo assim, né? Ok, tá? E quando a pessoa ligar para você, vai só fazer uma conversa, tanto o que você fala, tanto o que a pessoa fala Será só Então é isso, tá? É uma aplicativo que não precisa de rosto, não precisa de nada disso É só você baixar e ser feliz Tá? Porque até aqui na Play Store é só mostrar Tá? Aqui no meu caso só pode abrir, no caso você vai ter que instalar Gasta pouquinho, não gasta nem 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 Desculpe Deixa eu ver aqui Não gasta nem E Muito menos de 10 metros, viu? 17 Um pouquinho mais, mas É... Pouca coisa Tá? Então é isso Esse é o melhor da minha opinião, né? Pode ter outros Mas é isso, é esse vídeo hoje, teremos próximos e aí por aí em diante Tchau 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 Tchau